Saudações meus amigos Então estamos aqui hoje pra poder Abrir essa belezinha aqui Que eu acabei de comprar Finalmente cara, felicidade define né O que eu posso dizer? Comprei então aqui O Nintendo Switch, vou mostrar pra vocês Eu tô louco pra abrir Porque eu ainda não abri realmente Tá aqui, eu tô doido pra jogar Então tem aqui o Nintendo Switch O meu console ele é o europeu tá Porque o americano tá em falta Você não consegue mais comprar Você tem que fazer reserva, esperar chegar Inclusive tá bem difícil de conseguir Eu acabei pegando aqui no Brasil mesmo Porque ficou mais fácil pra mim Peguei até um preço bom, se você procurar bem Tiver paciência igual eu tive, você consegue Não precisa sair pressado pra não cair nenhum golpe por aí Que tá perigoso E tem aqui também dois joguinhos que eu peguei junto O Mario Kart Deluxe 8 Que foi o que portaram ele né Do Wii U, uma versão completa Pro Switch, então muita gente não jogou Não teve Wii U assim como eu Se você é um daqueles três caras que vieram Wii U, então você jogou Aqui tem o System Seller Esse sim é System Seller Vendeu pra caraca, nunca vi vender tanto um jogo assim Melhor título de lançamento pra um console Zelda Breath of the Wild Finalmente eu jogar essa belezinha aqui Então é isso aí galera, vamos primeiro aqui abrir Ele já tá sem o lacre tá Porque eu tive que conferir lá o conteúdo dele né Quando eu fui comprar com o vendedor Então eu vou abrir aqui e vamos ver o que tem dentro Porque eu também nem olhei direito Aí tem uma... Tem primeiro aqui uma... Uma travinha aqui né Na caixa Eu vou abrir aqui Ele é bem pequenininho, olha o tamanho da caixa cara E ele é bem menor do que eu imaginava assim Até eu tinha visto só de relance assim Um amigo meu tava uma vez jogando Mas... Aqui dentro ele vem bem embaladinho ó Já eu comprei o cinza né Não é o neon, aquele que é coloridinho Aqui você vê bem os dois Joy-Cons E cara, realmente é muito pequeno Olha o tamanho da minha mão do Joy-Con aqui do lado É muito pequeno cara Vamos ver como é que vai se jogar com isso aí Eu até queria comprar um controle Pro Mas eu já tive que desembolsar uma grana Então vai ficar pra próxima Então tirando aqui A gente tem novamente os Joy-Cons com o Switch em si Que é isso aqui né Pegar aqui a parte da frente primeiro Aqui você destaca Isso aqui é o console em si Parece uma bateria de celular gigante Mas isso aqui é o Switch em si ó Então tá aqui o Nintendo Switch E realmente dá pra usar como um portátil Se for parar pra ver o tamanho aqui ó Como se fosse um tablet Tem tablets que por um iPad é muito maior Um iPad mini acho que já é um pouco maior que isso Se for ter uma noção Tem aqui atrás aquela Travinha dele Eu nem sei como é que mexe nisso Deixa eu ver Aí Isso aqui ó Você levanta Aí ele consegue ficar apoiado né Pra que ele possa Ficar assim E você Colocar e jogar A telinha É bem pequenininha Nem sei como é que vai rolar né Mas Dá pra ver aqui Tem até umas marcas aqui Não sei nem se arranhado mesmo na tela Eu ouvi o pessoal reclamando Que ele é bem É meio frágil esse material Não é muito resistente não E aqui tem os dois Joy-Cons Ó Pequenininho mesmo Cara Olha só Nossa O botãozinho é muito pequeno Cara Não sei como é que vai ser jogar isso aqui Deixa eu tirar pra ver Então ele é um cinza um pouquinho mais claro Que o da cor dele mesmo E ele encaixa assim na mão Acho que dá pra brincar Dá pra se divertir Enquanto Não compro controle pro Tem até um gatilho aqui ó Tem dois gatilhos Tem o Joy-Con aqui Bem pequenininho Olha o tamanho na mão Muito pequenininho Deixa eu ver como é que ele encaixa aqui já de uma vez Vamos ver se vai fazer o barulhinho legal do comercial Então o direito é aqui né Não fez clique Mas tá bom Cadê o E aqui do outro lado Encaixar Encaixou Ah agora fez um clique Aqui eu não apertei Ah Fez um cliquezinho Bonitinho Esse é o Switch Então vou deixar ele aqui Vamos agora ver o que tem dentro da caixa Aqui tem um cabo De força Inclusive acho que esse cabo você pode usar já pra poder carregar ele no modo portátil Mesmo Ó Fonte externa Então você consegue ligar ele direto aqui Tem aqui a entrada pra game card Que seria o jogo em si né Fone Volume Power E aqui na frente dele você tem A entrada de força Acho que é aqui que você liga O cabo de força Beleza Carregou Você pode usar ele ligado na tomada E jogar enquanto isso Não precisa Deixar no dock Direto no No modo TV Pra poder carregar Mas o que que tem aqui Ah muito bom Vem um cabo HDMI Realmente Hoje em dia Eu sou meio mendigo de HDMI Mas até que veio o HDMI Parece ser bem curtinho Mas liga na TV ali No dock E já joga na sua TV No modo console O que que é isso aqui Ah aqui ta o dock Inclusive O tamanhozinho dele Isso aqui Onde a gente vai colocar o videogame Na Vai encaixar ele Pra poder ficar no modo TV né Ah tem umas portas USB aqui E eu acho que aqui que você usa A expansão de memória Tem USB aqui também É USB Adaptador E HDMI Só isso que tem Tem mais dois USB aqui do lado Laterais Então se você quiser usar no dock Ele vai tá de frente assim né Deixa eu só ver mais ou menos Que esse troço arranha Vai encaixar ele aqui E beleza Tá mas eu não vou encaixar agora Tô com medo de arranhar Ah aqui tem o suporte Pra você poder usar o controle Você pega os dois Joy-Cons Vai ligar aqui E ele vai encaixar na mão Vai virar um controle Deixa eu ver aqui como é que funciona Beleza Destaquei o Tem um botãozinho aqui Que você vai apertar Bem pequenininho Não é algo que você vai acabar Acidentalmente encostando E vai desencaixar O seu Joy-Con Do Switch em si Da tela dele Então aqui tem o seu controle Isso aqui na verdade É um É só um plástico Que você encaixa O controle dele Então Encaixar aqui o Joy-Con esquerdo Do lado esquerdo Hora a hora Então Vai fazer o clique Ah moleque Aqui do lado direito também Aqui Tá Desse jeito aqui Encaixou Clique Ah Cara ele vira um É esquisito Ele fica Quadradão O modo cachorrinho né Que chama lá Orelhinha do cachorrinho Aqui Um olho torto Outro olho torto A orelha dele do lado Ele encaixa mais ou menos Na mão É um controle pro É melhor Mas acho que Acostumando dá pra brincar Beleza E tem mais o que aqui Que são aqueles encaixes Pra poder usar os controles Separados Com seu amigo Inclusive Tem a pulseirinha Porque você pode usar Como se fosse Um controle de Wii Também Com sensor de movimento Dele Tudo mais Então tem os dois aqui E eu acho que ele Inclusive tem lados Tem o do direito E o do esquerdo Especificamente Eu tô cheio de plástico Aqui em cima Deixa eu jogar pra lá Vamos lá Esse é o Joy-Con Ele não tem uma indicação Você tem que ver Pela setinha né Ah beleza Encaixou Então quando ele encaixa Ele vira um controlezinho E ele ganha aqui Dois botões E eu acho que Esses botões Param de funcionar Quando você tá usando ele Os dois gatilhos O elástico E para de funcionar Quando você tá usando No modo Controlezinho O pessoal Comparou Que parece um controle Super Nintendo Só que tipo É bem menor até Ele não é muito anatômico Mas dá pra brincar Mas olha só Como é que fica na mão Muito pequeno E fica meio próximo aqui né Dá pra brincar Vou agora mostrar aqui Então rapidamente Os joguinhos O Mario Kart 8 então Então abri aqui Plástico Lacradinho Mario Kart 8 Deluxe Do Switch A fitinha é muito pequena Olha o tamanho da mão A caixinha dele Não é uma caixinha normal E aqui ó Não tem nada Não tem nenhum manual Cara Que irmão de vaca Podia ter um manualzinho Sei lá Com um adesivo Qualquer coisa Só vem aqui Um tutorial Um negócio indicando Que é na própria caixa Na parte de dentro E a fitinha Que é menor Do que um cartucho de DS Olha aqui A fitinha Caraca Olha o tamanho Muito pequena Muito pequena Não sei se eu vou botar na língua Esse troço Todo mundo tem que Dambir essa merda O que é mais gostoso Mario ou Zelda Qual que é mais delícia Mario ou Zelda Eu quero ver como ele vai funcionar No modo portátil Porque se for legal A bateria realmente durar Legal Na prática Como é que vai funcionar Vai ser muito interessante Só você poder ficar usando ele E jogar em qualquer lugar Nem que seja só no teu quarto Deitado na cama Já é excelente a ideia Abrir aqui o lacre A parte de trás Tem umas coisinhas Escrita Você abre aqui E a outra capa também Que não tem nada dentro Só tem aqui um papel de parede E a fitinha ali Minúscula Que eu vou pegar agora Só que não tem nada mesmo Cara É só uma caixa gigante Gigante pro tamanho da fita Porque é pequeno E tá aqui Zeldinha Life of the water Nem falei direito É isso aí gente Então Ele encaixa ali embaixo Tem um lugar aqui embaixo Que você abre E encaixa a fita Aqui embaixo Dá pra ver Bem pequeno E ali vai a fitinha Será que é ruim a fita? É amargo Tem gosto de selar De tinta É, tem gosto de tinta É amargo E pronto Já provei o switch Tá aprovado Tá aprovado Falou gente Espero que vocês gostem Do meu vídeo inbox Que eu fiz aqui Em breve Mais conteúdo aí no canal No canal de lives Canal de vídeos Se inscreva Deixa o like Se você quer ver mais Conteúdo por aqui É isso aí Tchau